Música Muito bem senhoras e senhores Dando sequência a 4ª edição do Boxe Evolution A partir de agora teremos super mudas Previsão 3 rounds de 3 minutos Primeira luta categoria até 60 quilos Convidamos o atleta da academia CT Nocaute UF É um velho gênio Música O seu adversário representando a academia Mãos de Pedra Carlos Cruz Música 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 Muito bem senhoras e senhores estamos de volta a partir de agora teremos super lutas E aí muda inclusive a quantidade de minutos em cada round Serão 3 rounds de 3 minutos E anteriormente nós estávamos acompanhando as lutas Com 3 rounds de 2 minutos Vamos lá Super luta começando agora No Boxe Evolution Élder e Eugênio Élder e Eugênio Com os detalhes nas luvas Representando aí o corner azul E de uniforme vermelho Tá o Carlos Cruz Élder e Carlos Vamos lá Tem Tem Você pode ver que tem mais estudo entre os atletas Os dois vem dominando aí o centro do ringue Com a guarda alta aí o Carlos Hum Ótimo cruzado de esquerda do Élder Minha nossa Tenta aproximar aí o Carlos O Élder reage Ótima esquiva ali do Carlos Conseguiu acertar ali um Um upper de esquerda do Élder Tenta um cruzado Jab de encontro dos dois atletas Bom cruzado agora do Carlos Ótimo cruzado de esquerda mais uma vez Consegue acertar agora a região de linha de cintura O Élder Os dois atletas mais juntinho Agora o Carlos vem tentando explorar a região da linha de cintura do Élder O Élder deu uma explosão ali agora com alguns cruzados Que ficaram na guarda ali do Carlos Continua estudando aí os atletas Lembrando que agora a partir de agora Nestas super lutas Os rounds agora terão três minutos E não dois Conforme nós estávamos acompanhando Consegue uma ótima direita agora o Carlos Bem absorvido pelo Élder Os dois no centro do ringue Se estudando mais Tenta uma aproximação O Élder Fica na guarda do Carlos O Carlos reage Também fica na guarda do Élder Esquerda e direita do Élder No corpo do Carlos Tentou o Shelly se aproximar agora com o Jeb Ele que é canhoto O Élder é canhoto E o Carlos com a guarda de destro Vem tentando colocar ele ali com as costas Nas cordas Um bom pêndulo agora Realizado pelo Élder Tenta aproximação com o Jeb O Élder Fica na guarda do Carlos Tenta reagir Agora parece que acelerou um pouco mais Consegue aplicar ali três uppercuts Que ficam na guarda do Élder Vem o Carlos Consegue um cruzado de esquerda Minha nossa Saindo faísca aí esses dois Agora sim É fim de primeiro round Luta diferente né Essas super lutas Prometem lutas diferentes Élder Eugênio No corner azul Contra Carlos Cruz No corner vermelho Simbora pra mais um round Élder Eugênio De corner azul Versus Carlos Cruz Do corner vermelho Começando o segundo round Os dois atletas se estudando Tentou uma aproximação agora O Élder Recebeu um contra-golpe do Carlos Minha nossa Que cruzado agora hein Chega com outro cruzado agora De novo o Carlos Vem tentando botar potência Nesses seus golpes Os dois agora desferindo Consegue colocar ele nas cordas E aí aplicando golpes Na região de ali Onde ele cintura ali o Carlos Sai dali agora Num bom jogo de pernas O Élder Foi colocado nas cordas novamente O Élder parece que gosta De fazer esse jogo aí Com as costas nas cordas Dá uma impressão De que ele tá entregue Pro seu adversário Agora ele consegue se movimentar Com um jogo de pernas Muito bom Clinch dos atletas Se pararam Observados ali pelo árbitro Anderson P Vem dominando mais o centro do ringue aí O Carlos Cruz Consegue boas combinações Em cima Combina agora com golpes embaixo Na região da linha de cintura Dois uppercuts Agora acabou Minha nossa Entrou agora uma esquerda No rosto limpo O Élder agora consegue Uma esquerda limpa Contra o rosto do Carlos Foi mais pra marcar Não balançou o atleta Nem nada Mas muito bem absorvido Inclusive pelo Carlos Mas entrou limpo Entrou limpo O golpe do Élder Segundo round Você acompanha aqui no canal Do Youtube do Território Tupiniquim Box Evolution Edição número 4 Trocação franca entre os dois atletas É bang bang É tiroteio no ringue Da academia FTBH Golpes no corpo O Élder parece que vai ganhando agora Mais o centro do ringue Tá tomando mais a iniciativa do combate Tenta um jab de esquerda agora O Carlos Cruz Dez segundos Minha nossa Pegou em cheio agora No rosto do Carlos Vem o Élder pra cima Bate na região da linha de cintura Tá aí Fim de segundo round Um round bem mais movimentado Que o primeiro Excelente luta Realmente O nível das lutas agora Com essas super lutas Aumentou demais Segundos fora Vamos para o terceiro E decisivo round Anderson P Na condução deste combate Minha nossa Tenta aproximação agora O Carlos Consegue aplicar bons golpes Ali também O Élder de contra-ataque Balança a cabeça Como se não tivesse acusado O golpe do Carlos E assim Segue a luta entre os dois Ótimo cruzado do Élder Acabou ficando na guarda Do Carlos Tentou um diretaço Agora de direito Acabou passando no vazio O golpe do Carlos Minha nossa Mas que esquerda Foi essa agora Do Élder Fez barulho aqui Tenta bater na região Da linha de cintura Colocou o seu adversário Com as costas Nas cordas Agora o Carlos Acabou recebendo Um contra-golpe Agora do Do Carlos O Élder Reverteu a posição Agora Vem com tudo O Élder Bate Bate pra valer Mas Os dois atletas Estão absorvendo Muito os golpes Já ficam mais parados Agora no centro Do ringue Último round Os dois atletas Estão sentindo mais Minha nossa Ótimo uppercut Na região da linha De cintura Bom golpe Aplicado pelo Élder Pra cima Do Carlos Cruz Carlos agora Consegue um clinch Consegue colocar As costas ali Do Élder Nas cordas Isso é box De primeira linha Apesar de ainda Continuarmos No box amador A qualidade Agora das lutas Melhoraram demais Daqui a pouquinho Nós teremos Outra super luta Não saia daí E outra Mais outra E mais outra E mais outra Teremos sete super lutas E essa é só a primeira Meu amigo Você não pode perder O que tem pela frente Então continue conosco Trocando golpes Trocando golpes E socos ali Na região da linha De cintura Os dois atletas Bem absorvidos Por ambos Opa Agora entrou um cruzado De esquerda Agora do Élder Fechadinho ali O Carlos Nem sentiu Agora no centro Do ringue Luta para acabar Esse terceiro round Dez segundos Para acabar a luta Trocação dos dois Até que foi Tranquilo A intermediação Do árbitro Anderson P Que já se prepara Para entrar ali no meio E tá aí É fim de terceiro round Fim de luta Uma boa luta Começamos muito bem Élder Eugênio Versus Carlos Cruz Categoria até 60 quilos Uma ótima luta Que você acompanhou Agora No Box Evolution 4 E daqui a pouquinho Tem o resultado oficial Do vencedor Deste combate Deste combate Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial Deste combate Após três rounds De três minutos Os juízes pontuaram Vitória Por decisão Dividida Do corner vermelho Vamos 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 Com A CIDADE NO BRASIL